Pra todo o Brasil, Rio de Janeiro, Machado Pipas hoje trazendo um conteúdo legal aí pra galera A gente vai passar uma medida de um peão aí do Negão Vai passar algumas informações também da brincadeira que vai rolar nesse sábado Então se você quiser saber dessas informações e mais algumas coisas que a gente vai falar aqui no vídeo Então fica com a gente, que isso é Machado Pipas Rapaziada aqui já tá fazendo espiões, tem alguma coisa aí do Negão virar da bainha, ô Patrick? Tá tudo com ele já? Com ele ali já Então vamos dar licença aí, rapaz, daqui a pouco eu volto aí, Felipe É isso, Fausto Pipas Quer mandar um abraço pra alguém, Felipe? Gratidão, muita paz, tá ligado? Forte abraço pra gente, né? É isso aí Chega aí, irmãozinho, beleza? Pipa? Isso É o que é? Brite Fica à vontade aí, tá? Aí tu pega aí Aí tu leva ali que eu te dou os preços A gente bota a rabiola já Fica à vontade aí, tá bom, querido? E aí, Negão? Chegamos aqui, meu amigo Vamos que vamos Mais um dia Rapaziada, é o seguinte Esse aqui Fala pra eles aí o que é esse aqui, Negão Ô, rapaziada Aqui tá a premiação da nossa rifinha que tá passando aí Os Brite de 70 Os bicões De 80 A linha 4 Três passadas, valeu, rapaziada? Ó o fio, galera Ele é que solta, né, meu amigo? Esquece, é a linha que a gente solta aqui Tá o ar, assim Tá pura não Essa tá com cerol, hein? E a linha 10 Três passadas, ó Lembrando que é dia 26 em Água Santa Tem 9 horas da manhã e já tem Começando a preparar já os piões Vamos com tudo aí Então, galera Isso aqui é uma rifa que está em andamento Vamos lá, Negão Eu tô vendo esse vídeo aqui Aí eu quero participar da rifa Tem como? Como é que o cara vai fazer? Dá pra ele ainda? Até qual é o prazo? Então, rapaziada Eu vou fechar a rifa Dia 25 1 e meia da tarde E o sorteio vai correr pela loteria Às 2 horas Fechei a rifa Até sexta 2 horas Quem quiser participar Ainda tem alguns números Dá tempo Entre em contato com o Machado Pipas Que ele vai passar o contato E vai dizer como participar Faz o Pix lá, né? 20 reais É só o Pix, 20 reais Tá concorrendo aos 4 prêmios Quem não for sorteado Não der sorte Tá automaticamente na lista do churrasco Que vai ser o maior churrasco É só chegar Pagou os 20 É só chegar e comer e ser feliz Vai ficar maneiro, galera Então, rapaziada Esse aí vai ser o prêmio da rifa Tá bom? 20 reais Eu tô participando O Filipinho tá participando Pô, se eu ganhar Vai ficar mais estranho, né, negão? Ah, não tem como dizer Que foi marmelada Porque é pela loteria Valeu, galera Então, ó Tô dentro Vai que eu ganho aí E você pode também participar Vai que você ganha também, né? Tá bom? Então, a brincadeira Vai ser aqui na cardinha Mas teve uma desavença aí Da rapaziada Infelizmente Há muito tempo Que eu brinco aqui E não tinha uma coisa Tal dessa Mas já tá curado, galera Só que como tá muito próximo Do evento, né, negão? Tá muito em cima A gente achou melhor, né? É, por precaução Mudar a brincadeira Porque assim, até Beleza, não tá acontecendo mais nada Mas tem que curar ainda Então o espaço pra curar Assim, a nossa O que a gente vê, né? Vai demorar mais um pouco Então a gente joga pra Água Santa Até porque Atualmente, né? Cardinha, Água Santa E alguns outros lugares São os lugares que tá bombando, né, negão? Que tá dando pipa maneira Imagina agora, galera Uma brincadeira dessa na Água Santa Se lá é superlotação Como eles falam, né, negão? Água Santa é superlotação Então vai ser a superlotação Da superlotação Da mega lotação Segura a marinha pra galera E aí, negão? Pra galera que for brincar lá O que que você diz pra eles? Assim, é Aquele companheirismo Tipo assim, pô Vai ter linha caindo na do cara Vai, vai ter uns que vão tomar linhada Uns que vão voar Sem ver Uns que vão estancar Uns que vão puro Vai segurar essa pedrada? Uns que vão puro, esquece Então, galera Vai com calma Vai tranquilo Com companheirismo Se teu amigo do teu lado errou Não é dia de brigar É dia de comemorar Dia de brincar De ser feliz, cara De se divertir Sai de casa assim, meu irmão Oi, oi, Felipinho Vai ter hora que nem vai grudar no tosse Porque tem uma máquina lá bolada De puxão, tá ligado? A máquina é pro tosse, meu irmão Que isso? Esquece Pode puxar de moto A Santa Filipina precisa Se não amarrar linha na moto Não corta não, hein? Galera, é o seguinte Vale tudo lá Desde que o Cruza seja no alto, né, negão? E pipa de 70, hein? Vamos com... Para de enganar, hein? Para com esse 55 Arrebioludo Que malizão de olho em você Dá pra ver a lupa tá daqui Dá pra ver de longe Espanta eles não Tá bom, galera? É isso aí, ó Não se estressa Vai tranquila A brincadeira vai fluir Entendeu? Água Santa Terra do Brito Isolado E é isso aí, rapaziada Muito bem Então isso aí Pô, primeiro recado Nós já demos dois, né, negão? Já, já Falamos do prêmio Galera, ó Você que pode confiar Porque ele já me pagou, tá? Tá paga a rifa, hein, Diego? Tá paga a rifa Não corre risco do teu dinheiro sumir, não, hein? Aqui, ó Ele se quiser levar agora Pra poder Já pode ir embora As coisas que já tá tudo pago, tá? Só que o negão falou Não, vou deixar contigo, machado Que aí no dia lá eu levo E já dou direto pro ganhador Então já tá pago, já O investimento já foi feito E vai ter o churrascão lá Pra galera Então, rapaziada Eu tô aqui fazendo alguns papéis Pros peões do negão Mas o do peão do negão Ele é tão brabo, tão brabo Que os meus papéis não couberam Vamos fazer, fazer adaptações Galera, vou dar um pausa aqui Atender aqui o cliente Então, rapaziada Eu tô aqui fazendo umas emendas Pra poder caber na armação do negão Que ela é monstra, galera E essa armação Essa pipa, né? Quando ela ficar pronta Ela tem um desenho, galera Bem diferente, né, negão? É, rapaziada Se a gente vai fazer umas emendas Aí vai ficar bem legal Galera, não alta essa pipa aí Ela chama uma atenção do caraca Pela caixa que ela tem O negão gosta desse tipo de brite, né, negão? Eu gosto Se não tem braço, nem tenta, hein Que ela vai te arrastar Rapaziada, o negão Papoeta Ele tira no teiteio, cara Que miserável Pode virar pra pipa Teve um dia aí Uma... Tava mó vendo a voz Que ideia, né, negão? Caraca, eu não cortei nenhuma De vez em quando acontece esses dias ruins, né? Faz parte O vento tava forte, galera Eu tava tentando botar uma quina Teve uma que grudou um lápis Mas ele tirou Porra, e o peão vem muito duro Porque ele é dois, três, galera Fica um pau a linha dele, irmão Uma pedra pra conseguir abrir aquilo ali E eu quero passar pra vocês essa medida, galera Porque a gente deu uma mudada Quando o negão trouxe o peão pra gente fazer Machado, faz aí o peão pra mim Ó, eu falei Felipinho, eu vou dar uma melhorada nessa pipa Ela era muito bonita, galera Ele me deu o seguinte, ó Anota aí A medida anterior Bico 12 Caixa 28,5 Correto, negão? Correto Bunda 30 29,5 29,5 na bunda? 29,5, é Então, galera 28,5 Caixa 29,5 Rabeta 29,5 Entendeu, galera? 28,5 29,5 56 Com 56 Muito bonita a pipa Muito bonita a pipa, galera Só que aí Quando caiu na minha mão Eu dei uma melhorada nela, tá? Agora vocês vão anotar aí A nova versão, né, o negão? É, a nova monstruosidade A nova versão Do britão do negão Que ontem foi esculacho, né, negão? É, vamos lá dar uma brincada lá na Água Santa Já abriu os caminhos lá na Água Santa pra sábado, meu? Nessa, Zé, eu vou embora Se duvidar, hoje tem mais, hein? Tá aí, galera Quem quiser Não sei se esse vídeo aqui vai pegar hoje ainda Mas Provavelmente a mãe ele vai também Vai ter uma sequência aí de brincadeira na Água Santa, tá, galera? E realmente lá Tá um nível bacana de pipa E número de pipa E assim Lá o lugar, né? É bom te soltar Então, galera É o seguinte Ih, aqui eu passei a cola errada É o seguinte, galera A medida nova que o machado Com a ajuda do Felipinho Chagamon Cadê ele? Príncipe, cadê o príncipe? Cadê o príncipe de Wakanda? Ele tá aqui, ó O rei do santo Daime Ele tá demais, negão Aprendeu a puxar Agora só quer Só quer isso Ih, já tá sendo desafiado Normal Vai chegar vários desafios Faz parte do show Entendeu, galera? Então O Felipinho tá puxando igual um tarado Tá cortando pra caraca, irmão O pai aqui não tá puxando mais nada, tá, velho? Puxei muito Agora eu tô só voando Galera, a medida ficou o seguinte A caixa de 28,5 Eu joguei pra 29 Aumentei meio centímetro 29 O bico 12, tá Bico 12 Galera, anota aí Faz essa pipa aí, tá E a parte de baixo Eu botei pra 29 Tá bom? Essa foi a mudança Pouca coisa Mas que deu um plus na pipa, ô, negão Ficou boa Ficou boa, não ficou, meu amigo? Atendi aí o bem, o negão Fiz uma medida melhorada, né? Porque já que ele gosta de uma caixa grande A gente ampliou mais ela A gente gosta de gastar algodão, né, rapaziada? E puxa um algodão, né? Vai longe, né, meu amigo? Ontem o morro do 18 lá ficou pequeno Tem algumas presas lá até agora Tá bom, galera? Vamos ver se agora vai caber aqui E agora, negão? Vai bater aqui? Agora vai bater Tá ferrado Aí vai e não bate aqui, pronto Fico logo sem graça Essa porra dessa pipa aqui, irmão Vamos tirar o anossauro, irmão Olha lá, negão Bateu Galera Puro Caraca Me tremi todo agora, irmão Bateu É isso Aí, galera Fechou, hein? É cabresto? Vocês querem? Cabresto tem Galera, olha isso Quatro Irmão, sete dedos, meu irmão Sete dedos E aqui, ó Tem dois Tem um pra fora Cabresto tem Olha a tremedeira Que é pra vai dar Anotou aí, rapaziada Dá aí o cafezinho aí, ó Pra brusca É luxo Já se... Já cortalecendo Pra pegar daqui a pouco Esquece Aí, galera Olha os papéis aí, ó Rapaziada da Xepa Vambora Vamo que vamo Tudo preto e branco Tá bom? É isso aí, galera Peço que vocês tenham gostado do conteúdo Aí, a medida do peão do negão Negão Tem mais galera me pedindo tuas armações, cara Vambora Nossa, pô O importante é ter pipa no céu Sim O André Padeiro pediu aí Vai o Felipinho fazer 100 pra ele Galera, ele joga como? 2, 3, 2, 0, tá? Esqueci de passar essa informação 2, 3, 2, 0 Agora, você que gosta de puxar igual eu 2, 3, 2, 0 Dá pra puxar? O cara que é puxador, irmão Dá pra puxar, dá Dá pra puxar De repente ela fica um pouco mole demais, mate Aí atende a necessidade de cada um Entendeu, galera? Aí você vê aí a tua necessidade Joga aí uma 2, 2 2, 0 E se tu for de verdade Tu vai jogar 2, 5, 2, 0 Entendeu? Se tu tiver preparado pra perder muito algodão Tá, pô Aí, Felipe O que que tem a dizer disso aí, Felipe? 2, 5 Tu puxa com 2, 5, 2, 0? Puxa, Felipe Cara Eu acho que tu vai junto Com a píbal, não vai não Eu vou pra lá E a píbal vai pra lá Tá ligado Ela teimando Não vem não Tá ligado 2, 0 2, 0, 1, 8 2, 0, 1, 8 Vai ficar o bichão, hein? A gente com o banca Agora 2, 5 Ah, o bracinho Chegou aí um bracinho Ih, caralho Mais um rock, ítima Mas não tá cortando, né, Felipe? Tá cortando Melhorou muito, melhorou muito Tá fazendo explosão, parceiro É, e cria da favela aí Então é isso Mais do que alguma coisa aí, Felipe? Eu lembro que no conteúdo Do Legão Tu deu as ideias aí Seria É, façamos a medida da pipa Falamos de sábado Passamos da A rifa É, aguardar que vai sair o vídeo, né Dessa brincadeira Tem que ter uma gravação maneira Uma gravação maneira lá, né Botar a câmera lá, galera Qual é o ponto lá Da rua lá Como é que faz? Rua Borda Reis Número 1444 1444 Isso, isso, isso Já me falaram que o local é top É um pouco É paralelo ao presídio de Aguaçã Mas como é que vai ser? O dia todo grande? É o dia todo grande, amigo É o dia todo Tu vai chegar lá que hora, né Eu vou chegar lá agora da manhã Esquece, né Estrear o céu, né Estrear o céu Uma cerveja, churrasca Esquece É pra acabar com o mundo Sábado vai sair de lá como, negão? Se sair Se sair sem pipa Bêbado Nada mudou Nada mudou Tô de saco cheio, moro Saco cheio de vocês, moro Quer mandar olo pra alguém, negão? Comendo o pezinho Vamos ter lá o nosso presídio Aniversário de Aguaçã Também Um beijo de Carmeado Tu quer? Tu vai fazer a data no pujão lá, negão? Quem vai ter a data no pujão? Essa é uma canta, negão Pô, tá maluco? É tudo assim Eu não aguento ele É o melhor, mano Aonde ele chega, mano A bagulha bom É alegria, alegria É muita paz Vamos soltar pipa Vamos brincar, negão Solte pipa É isso aí Use pipa É isso aí Se estiver estressado Vai pra lá desestressado Galera, Aguaçã Vai bombar, irmão Posso imaginar Eu posso imaginar Se o vento então cooperar Meu irmão Vai ter muita pipa no alto Mais um bracinho Vai chegando 4 horas A hora dos teteus E os bracinhos vão aparecendo Vai saindo do buraco Braço atrofiado Esse é Não é um braço de macaco Não é um braço atrofiado Ih, Matheuzinho tem que respeitar, hein, Matheuzinho Matheuzinho é bravo, ele é puxudo, hein Matheuzinho é bravo, ele é puxudo, hein Matheuzinho é bravo, ele é puxudo, hein Vem cá, Matheuzinho, tu vai pra Água Santa? Tu vai pra Água Santa, sábado? Ah, vou mesmo Vai mesmo? Aí, rapaziada Vai parar de nada Mas aí vai fechar Vai fechar a gente de dentro Tudo junto lá, ô negão? Quem quiser vai fechar Quem não quiser Para do lado e vira pra pico Então, o bonde da gente de dentro Eles tinham que fazer lá o nosso Vai ter A nossa panela Vai ter Então não tem nem que ir, né Tem que cercar de todos os lados Então eu quero convocar toda a gente de dentro Sábado pra estar na Água Santa Olha, rapaziada Sábado, 9 horas da manhã já tem Vamos representar lá, pô Vamos que vamos Não é não, Filipinho? Vamos representar, rapaz Mas o rapudo é, Filipão? Esqueça tudo Muita paz? Muita paz Só a gente era fazendo a prática, né Fique-se de paz com a adrenalina A primeira virou A foi? É só a quiminha Proxa aí, Filipinho, proxa Encara o crudo, né Vem cá, alguma... Algum recado pro Capial? Já pode reclamar? Vou mandar um áudio em 3 minutos reclamando Já pode reclamar? O Capial no dia Vai de manhã pegar peixe Que foi aqui pro Cacalmo? Isso aí Vai pescar e depois vai brincar, meu Desestressa Ganha aquela paz, entendeu? Aquela paz de espírito Um mix de paz com a adrenalina Fala com o paz e a adrenalina Explica pra ele, Filipinho O porquê do paz com a adrenalina Que a gente tá batendo a tecla Explica pra ele Cara, a paz Que nós já demonstramos no dia a dia, né A adrenalina na hora é daquele xizão Cara, o maluco tá de morte, irmão Fica naquela adrenalina De querer cortar o cara, né, mano? Então, é um mix Então, mas é só esse mix Que a gente quer falar Porque é muito difícil Um cara conseguir Juntar uma adrenalina com uma paz Normalmente quando bate adrenalina O que que o cara Ele fica nervoso Exatamente Já nós não Entendeu por quê? Não, não, não A paz vem através da adrenalina Eu não sei explicar É só você ver, tá ligado? Irmão, é um mix muito sinistro Isso você só encontra aqui Com o Filipinho, parceiro Isso aí é experiência com o teu No início tu tinha adrenalina E ficava nervoso Quando eu era novinho Eu vi um tose Eu já ficava caro Falta pra caraca Agora eu quero ir lá e bater naquele cara Agora tu vem com essa adrenalina Mas fica na paz Isso aí Tu segura a onda, tá ligado? Ó, união, entendeu? Perfeita, parceiro Quando tu atingir esse patamar É isso aí Aí a brincadeira vai ficar bonita É isso aí Vai ver Negão, obrigado Eu te agradeço Carimba que é sucesso, pai Que isso, irmão Porra, carimba que é sucesso Vamos carimbar com beijinho? Tá maluco E não é só cabrecho não, meu irmão É lá no meio mesmo Pega aí, Filipinho Pra ele aí, ó Põe ele aí, ó Galera, vou fechar aqui então Carimbando as naves Aguardamos vocês então Sábado Água Santa vai bombar Segura o machado pipiarte Segura o machado pipiarte Carimbando aqui, ó As artes aqui, ó Ai, por ser A tinta tá aí embaixo, Filipinho? Voou pra fora Será que tá com tinta aqui? Já é Ah, agora vai ficar vivão Nada mudou Macete aí pros caras Os caras que carimbem Se bem que quando eu venho Um espião assim carimbado Tão bonito Que que eu digo o que é, Filipinho? É porque o cara tem pouca pipa pra carimbar Quando tu vê os carimbos meio empalhados, meu irmão É assim que se começa, tá ligado? Quando tu vê os carimbos muito bonitos Muito vivão Tu vai ver minhas pipas, irmão A do negão não Que eu vou parar aqui Mas tu vê as minhas pipas de loja ali Os carimbos é tudo falhado, irmão Porque a pau tá quebrada aqui, né não? Ih, meu irmão Voltou as fitinhas branquinhas, hein, Paulo? Não tá acinzentada, não? Não, não, não Tá na esporte, a branca Então eles tão melhorando o esquema Hum, sábado vai ter dela no alto Esqueça a tua Galera, só britão de 70 pra cima Nada de 57,62 Ó, rabiola preta e branca malhada 5 frita preta, 5 frita branca Eita ferro Falei de banana, filho Ó, o que é querendo a linha da... É Isso aqui é caldo de morango, sim Caldo de morango, pita Caldo de morango Caldo de morango Tem que ser o caldinho Só o caldinho É muito chagamon Oh, meu Deus do céu Príncipe de Wakanda Esse aí, Matheusinho É um viajante Aí, rapaziada, olha essa estrela aí, irmão Olha essa estrela, rapaziada Isso é a estrela? Nada mudou, né? Nada mudou Mas é a Botafogo Centralzinha fininha, galera Fininha Fala com o pai, solta a voz Aí, galera Centralzinha fininha Armação do meu amigo Filipinho Filipinho, como é que foi que o rapaz chamou lá? Até o negócio já falou A linha não solta nos cantinhos da... Não solta, rapaz Isso não é um nó Rapidez e segurança, tá ligado? Dizem que o Filipinho já foi marinheiro Galera, rapidez e segurança Filipinho tem esses dois mix também Entendeu? Rapidez e segurança Isso vem através da paz, tá ligado? Você tem a paz de estar fazendo o peão desse aí Mas, irmão, a paz é tudo É o pilar de qualquer coisa que for fazer Aí, mas você acabei aquele baratão alímpio, cofizão Aí, baratão de bambu, galera Charatão, mano Virou essa aqui também Já acabou tudo ou vou, PT? Não, já tem um pouco aqui, hein Então, vem que vem É o dedo mais rápido do faroeste Na virada da bainha Esse é o nosso garoto, né, rapaz? É cria Não, cria ele não é novo Nem tu, Filipinho Chegou um homem de paraquedo Ele te dá suas confianças? Galera, nasceu aqui, ó E vai vir mais aí Que eu vou fechar o vídeo aqui Mas eu vou terminar esse jogo da velha Negão Só chega sábado agora, parceiro Esquece, pai Deus parabéns Quantos anos, negão? 33, na idade de Cristo, né? Vai ficar na pipa muitos anos Isso é gente de dentro, papi Respeita os cria e os de 38 e 40 anos Vai quebrar a mão, que ele é braço de boneco E olha lá E olha lá Já viu isso aqui, Felipe? Quem vai arrastar pra cima aí, Felipe? Isso aqui é famoso Pega Flipinho Isso aqui é Nescau Isso aqui é famoso Pega Machado Porque tá lá no banheiro Quem é que mais arrasta pra cima? Vocês dois? Então já é Valeu galera, fui! Tchau! 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 Tchau!